ai meu Deus do céu vamos ver se hoje dá certo porque eu tava usando um fone que não tava pegando e como nós não tem esse negócio nós não é coisado né nós não é motovlog então nós não tem GoPro não tem os microfones certo do negócio é como eu falei no vídeo para vocês eu nem sei se eu pus mais o vídeo que o vídeo não ficou bom a gente vai fazer gambiarra a gambiarra fica mais cara do que o produto original que nem eu falei para vocês se tiver o produto tudo lá os negócios certinho fazer as coisas do gambiarra beleza mas 100% das vezes a gente não tem né a gente fica tentando remediar com outros negócios e nunca dá certo sempre fica mais carmoio do que o peixe eu não vou poder passar no sinal vermelho que ela fala assim ah ele não passa porque ele tá filmando mas é é desse jeito tem que esperar né vamos ver que que vai acontecer eu podia ir por outro caminho hoje né eu não sei porque que eu tô é verdade eu coloquei a máscara é por isso que a minha voz não vai sair legal portanto sinal está ficando laranja vermelho eu espero ficar verde enquanto não fica verde eu não vou eu sei como que esses caras consegue filmar os negócios e o barulho da moto não sai no bagulho o meu barulho da moto é o barulho do vento querendo vacaiar o negócio mas tá certo vamos ver já estou aqui vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos já estamos aqui né vamos que vamos mas bate vamos que vamos por aqui mesmo pela rua Virgílio Malta João Batista Nossa eu não esqueço da Salomé é o personagem do Chicaniza João Batista tudo bem com você tá tudo beleza tá tudo chique no último se a moto morrer no sinal aí fodeu mas não vai morrer não as motos rabiscar tem que ficar acelerando senão a moto morre já era a moto morre e já foi para o pau e olha os caras aproveitando o restinho do verde vamos que vamos em verdejão o negócio nós vamos não quebra-mola já era filho amanhã tá andando ali parece que tá desconjuntada eu vou pegar uma rua 10 que 10 tem uma rua a não vou reto aqui mesmo a eu mostrar para vocês não não ia mostrar nada não já passou já não passa ainda não ó a caneca que eu fiz para aqui arinha gamer era lá perto de casa mas agora mudou agora tá ali na frente não sei se vai dar para ver não mas enfim é só um teste é mais um teste é o terceiro e Último teste eu mato o vlog do Flore ali na esquina ali na esquina tá vermelho ainda não sei se dá para vocês verem vai dar para ver não aí fica verde filho ali ó LLM 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 o cara fala um negócio aqui que é não é não ai que bosta todo dia eu honro porque você quer aqui é a jovem pão mas não é a jovem pão jovem pão bauru hehehe tô fazendo esses testes aqui para ver se dá para filmar com a moto porque eu ando mais de moto do que de carro e o carro ninguém aguenta a gasolina né e moto eu eixo o tanque uma vez por mês só eu ando todo dia eu vou botar tudo quanto é lado e dá certo o negócio né moto raramente você tem que ficar fazendo coiseira moto que nem essa minha aqui ó ela tá judiadona porque eu fiquei um tempão sem usar ela e eu descuidei né deixei ela no tempo no sol na chuva e já era tanto é que até hoje daí tá me dando prejuízo tá me dando trabalho porque porque o o tanque dela o tanque dela enferrujou né aí ficou muita sujeira mas é foda aí eu levei nos caras para arrumar eu achei que os caras iam dar um tchan né meu sei lá tirar o tanque jogar por areia grossa dentro fechar e e dá uma chacoalhada no trem para ver se tirava o ferrujo mas o cara não fez não calcou o basulino no tanque tudo danado e agora de vez em quando entra aí um uma sujeira aí no esquema aí ela não pega nem a pau mas beleza aí o mecânico ensinou o fi o fi mecânico o fi é bom hein o fi é bom pode é mais fala ó calca a querosene no trem que já era e não é que é verdade se a sua moto estiver com problema não estiver pegando estiver engasgando estiver morrendo fi calca a querosene senta a querosene no trem que dá certo a minha tá com querosene ela ficou meio lerdinha mas não dá nada não pelo menos vai limpando uma hora não vai precisar mais e como a minha ficou muito tempo parado né o que que eu fiz coloquei o mecânico falou pra mim colocar pra mim não pra eu o menino não faz nada assim ó coloca só fazendo aditivada aí por um tempo até resolver a parada e aí que limpa o carburador que faz esses negócios aí então tem que seguir a dica do cara né tem que vir um carro lá na frente dá tempo que também dá é nóis passa passa esse modão pra frente eu tenho que arrumar um esquema aqui pra mim pôr o celular no capacete porque tá embaçado eu assim eu quando eu vejo o vídeo não sei se vocês estão me ouvindo também eu não sei como é que vai ficar esse vídeo também olha aqui é um frio do caramba viu pode tá o calor infernal na cidade inteira mas aqui é geladíssimo não sei porque aqui é onde era o lixão aqui que eu falei pra vocês que era o lixão agora é um condomínio de luxo do lixo ao luxo ah vai que vai é nem sei o que eu tava falando que eu tava fazendo um teste eu vou por aqui ou por lá eu vou por lá né por lá que é melhor eu vou por aqui que é meio ó tá vendo a gente fala 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 e não fala falei pra vocês que eu tô tentando ah tá acho que eu vou ter que comprar um negócio de pôr no celular no capacete do original mesmo viu esse que eu fiz um esquema aqui não deu certo então depois eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês o que eu fiz a gambiarra aqui mas não dá porque o ângulo que o celular ah lembrei quando eu vejo o vídeo de motovlog é eu não sei se é assim né quem sou eu pra criticar os caras que fazem motovlog os caras é profissa no bagulho mas ai caramba eu não gosto de porque filma mais o assim não sei se tá filmando aí porque aqui eu não tenho visão ainda se eu tô pensando em fazer uma outra adaptação aqui aí eu vou ter visão é filma o painel e um pouco da rua eu se eu for fazer eu tô querendo desenvolver um negócio que pode ficar no capacete vai pegar só a rua só o painel não quer pegar não aí não dá nada chegando aqui tem que ficar veaco viu meu porque olha é uns correndo demais outros devagar demais nem esse daí ó desliga certo na linha do trem barulheira do caramba viu aqui a rua de calça olha a ova tá barato a ova eu não sei se ninguém vai será que alguém vai ver esse vídeo até no fim não acho que não né mas beleza vou mandar um alô especial pro baía que era baía da cb300 agora é o baía da titã é titã 160 tem que mudar o nome do canal hein baía da titã 160 saber se esse caminhão vai virar essa caminhonete esse carro esse SUV sei lá o que é baía da cg160 era motocard era motocard também faz uns vlog aí de moto hein é a cabritinha dele a minha chama Ana Molisa a Ana Molisa querida quem tá subindo ali parecendo meu cunhado andando meio rebolando e negrão tá pegando filho aonde os caras ficavam direto no portão de casa mas agora não fica mãe não tá sossegado chegamos em casa sons e salvos graças a Deus mais uma vez muito obrigado vocês que nos acompanharam vou só abrir o portão aqui pra nós entrarmos e depois eu desligo e eu fecho eu não sei se alguém vai chegar até aqui pra poder deixar um like pra nós se inscrever no canal mas tá beleza tá beleza aqui o Carlos o Carlos sempre vem ali no portão curioso é o povo de casa tá todo mundo para dentro para dentro para dentro é nois acabou fui obrigado quem ficou até agora e fechando o portão a gente fecha o vídeo também fui tenham todos uma ótima horário que seja